Fala eletricista, hoje nós falaremos então sobre uma dúvida que foi gerada nos últimos dias referente a qual conexão que eu devo utilizar na hora de interligar um chuveiro elétrico na minha instalação elétrica. Então as opções que me deram foi tomada ou conector de porcelana, que é o borne, famoso borne, conector de torção ou a emenda propriamente dito. Vamos fazer o seguinte? Nós falaremos exatamente sobre esse assunto hoje. Vem comigo! Meu nome é Everton Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica, e hoje então nós falaremos sobre uma dúvida que é bastante comum até. Por mais que não seja uma dúvida comum, é uma aplicação comum no nosso dia a dia, que nada mais nada menos é do que a utilização do borne, que a gente apelida aí de borne sindal, mas sindal na verdade é o fabricante, né? Esses bornes aqui para a interligação do chuveiro com a instalação elétrica, né? Nós observamos esse cara, tomada e plug, também já vimos aí bastante conector de torção e a própria emenda propriamente dita. Agora, qual que é a melhor opção, qual que é a solução eficiente realmente para a sua instalação como um todo? Bom, no vídeo de hoje então eu quero tirar essa dúvida e eu vou começar aqui explanando sobre algumas coisas. Por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre a tomada aqui, ó. A tomada é o dispositivo que eu já quero que você descarte de imediato, tudo bem? Por quê? Vamos lá. Todo o nosso embasamento aqui vai ser no seguinte ponto, qual que é o consumo de um chuveiro padrão aí? Antigamente nós víamos bastante aqueles 4.400 watts, correto? Hoje em dia quase não se vê mais, no mínimo é 5.400, ou seja, a corrente é superior a 20 amperes. A tomada que você tem desse modelo aqui, a, teoricamente, que mais vai suportar aí o nível de corrente, ela suporta 20 amperes, que é a famosa tomada de 20 amperes, né? No caso aqui, ó, plug e tomada, tudo bem? Agora, se ela suporta somente 20 amperes, logo eu não posso utilizar para um chuveiro aí de 5.400, 6.500, que hoje já virou praticamente uma aplicação comum aí desses chuveiros. Então, essa primeira opção está descartada, tudo bem? Bom, segundo, borne sindal. Ah, Everton, tem um borne de porcelana, muito bom por sinal, que ele faz, desfaz, assim por diante, tudo bem. Eu peguei esse borne aqui, para que a gente pudesse fazer uma explanação, e esse borne, segundo o fabricante, ele suporta até 30 amperes de corrente, correto? Agora, o que eu quero que vocês observem é o seguinte, quando a gente utiliza um borne assim, primeiro, normalmente o que é feito é, coloca-se os terminais do chuveiro nesse borne, e esse borne fica aberto, teoricamente, seus contatos, pega a umidade ali do chuveiro, eu vou ter um desgaste mecânico, que são os parafusos aqui, e eu acabo, mesmo com os bornes, tendo uma oxidação, sabe aquele zinabre verde que aparece nos condutores? Eu tenho uma oxidação com o passar do tempo. Então, esse aqui não é uma solução tão eficiente também, tudo bem? Porque a umidade do banheiro, por ser bastante alta, vai fazer com que eu tenha um mau contato a longo prazo em relação ao uso desse dispositivo. Então, eu não defendo também esse dispositivo. Muito menos aqueles de plástico, que aí vai ser, em várias situações, pior ainda, já que, além de tudo, eu ainda posso ter problemas associados à isolação do dispositivo. Outra opção, então, que é, vou trazer aqui para vocês, os conectores de torção, que nós vemos bastante hoje esse tipo de conectores nas instalações aí. Dos três, eu considero que se você encontrar o conector correto, porque cada conector tem a bitola correta para você utilizá-la, se você encontrar o conector correto e o condutor da sua residência for cabo, ou seja, não for fio rígido, for cabo, dos três, esse aqui seria uma das melhores opções, tudo bem? Mas, ainda assim, eu defendo que, dentro do possível, seria ideal você realizar a emenda, propriamente dito. Então, realizar uma emenda, segundo os padrões, eu vou até colocar um vídeo aqui na descrição e aqui também nos cartões, se você estiver assistindo no YouTube ou no Facebook, vou colocar aqui nos cartões do YouTube e no Facebook, que vai estar na descrição, que são os vídeos sobre emenda que nós fizemos, derivação, prolongamento, no caso, chuveira, melhora a prolongamento, porque, além de contato elétrico, ela garante a parte de resistência mecânica também, tudo bem? Então, quando a gente fala aqui, sobre as opções que nós temos, tomada, borne, conector de torção ou a emenda, propriamente dito, a melhor opção, no meu ponto de vista, é a emenda, segunda, os nossos conectores de torção aqui. Daqui para, desses aqui em diante, eu não aconselho, por mais que a gente saiba que use muito, muito mesmo, esses conectores, eu prefiro a emenda, propriamente dito, do que simplesmente o borne sendo adicionado. Um outro detalhe do borne aqui, é porque a área de contato do borne com o cabo é muito pequena. Se você analisar, vou ver se consigo colocar um take aqui depois desse borne, a área de contato dele é simplesmente o parafuso que faz a pressão aqui dentro. Então, uma área muito pouca, muito pequena, logo, a emenda seria a melhor opção aí para você. Bacana? Bom, esse vídeo era um vídeo rápido para mostrar para vocês aí a necessidade e a importância de fazer uma conexão correta, já que nós vemos no nosso dia a dia que um dos maiores problemas que nós temos na instalação elétrica é a conexão ali da emenda em um chuveiro lá dentro do banheiro, correto? Bom, espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, dá um joinha aí, dá um like aí se você gostou do nosso vídeo também. Eu vou te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, tá? Do YouTube, caso você esteja assistindo no YouTube. Se estiver na fanpage aí, dá um curtir na nossa fanpage. Nós trazemos conteúdo toda semana para você, eu tenho certeza que você vai gostar bastante do nosso material, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!